Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora aqui fazer o evento sazonal? O que tem no Super 7 aqui? Super 7 tá dando um camaro ZL1. Hoje a gente vai pegar o Xpeng e hoje a gente vai pegar a BMW E92M3. Beleza, vamos ver o que tem na loja aqui do Fosatom. Só carro que tem na loja mesmo para comprar. Vamos começar pelos mais fáceis aqui. Vamos fazer logo esse radar de velocidade que tem que ser com carro S1 de 2010 ou mais recente. Vamos lá, vamos lá. 345, beleza. Gente, o Paganizonda R está com a tonagem compartilhada aí, tá? Qual que é o próximo objetivo agora? A gente tem aqui uma área de velocidade. Vamos ver o que é isso aqui, essa bomba. A gente pode tentar essa área de velocidade aqui com esse Paganizonda, tá? Gente, tipo assim, hoje eu fui dormir, aí tipo assim, fui dormir duas e meia da manhã. Cara, eu dormia um minuto e acordava, um minuto e acordava. Até oito horas da manhã eu fiquei assim. Aí agora eu quero dormir, pois agora eu não vou dormir mais. Olha, esse aqui é o Nubble M600. Ih, pior que esse carro aqui, eu acho que ele é de evento sazonal, não é? Mas pega um carro, você pode entupir. Se você não tem esse carro, entope algum carro aí de peças de motor, porque aqui é só linha reta. Um carro a partir de 2010. Mas pra quem tem o Nubble M600, a tonagem tá compartilhada, é tração traseira. Qual que é o próximo aqui, galera? Ah, tem uma área de drift aqui. A gente pode fazer com o Fórmula Drift, né? Vamos lá, vamos ficar daqui, ó. Bora! Vamos lá, vamos lá. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Nem tem tunagem isso aqui. Fórmula Drift faz drift sozinho. Vamos ver o próximo aqui, qual que vai ser. Agora é as corridas, né? Vamos começar pela piorzinha, né? Corrida de cross country, classe A. Bora entrar aqui no evento. Tá compartilhado o Trail Catch 2016. Você comprou o Forza 7 e não jogou ainda? Oi, Nick, beleza? Como assim? Tem que jogar, rapaz. Oi! Tem que terminar aqui em primeiro, gente. Os botes, eles freiam o carro? Nada. Bora! Olha a caminhonete. O caminhão que tá na frente. É o Edição Forza, né? O velho! O velho! Bora, bora, velho! Nossa! O nível de aderência é muito... A pegada é totalmente diferente, né? É outra pegada, a corrida de cross. Vamos! Vamos! Rapaz, essa aqui eu passei sufoco. Essa aqui foi... Foi sufocante. Foi sufocante. Vamos ver qual é a próxima corrida aqui. Vamos fazer essa corrida aqui de velocidade. Classe S2, vamos lá. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem do Valhalla. Bora! Vamos ver, César. Bora, bora. Finalmente uma categoria, né? O último sazonal do Rames Racing tá funcionando. Ele é bom. Bora, Valhalla! Provavelmente tem uns carrinhos rápidos, né? Tinha que deixar esse carro aqui pra S1, né? Uh! Quase que eu perco o cheque. Bora, 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 bora. Menino, eu vou postar um episódio da série do Horizon 1 que tem mais ou menos 59 minutos. Ai, ai. Eu decidi fazer um episódio que eu ia chegar até o chefão. Deu 59. Muitos vão gostar, outros eu não sei. Mas eu vou focar nos 25 minutos. Vou voltar... É... Vou focar nos 25 minutos. É da hora, é da hora. Mas tem gente que não gosta. Vou botar até uma figurinha de uma pipoca pra pessoa ver que é na pegada de assistir filme, né? Mas a série ficou bem feita. Ó, a gente já ganhou aqui a Mercedona. Já ganhamos aqui o Xpeng. Vamos ver qual o próximo evento que temos aqui. Temos mais uma corrida de rua, né? Classe A, vamos lá. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Tá compartilhado todos esses modelos aqui, ó. Então, olha aí qual carro que você tem aí. Ah, eu tenho esse. Então, tá compartilhado a tunagem. Eu vou com esse aqui que é o apelão da classe A. Bora lá. É, eu quero comprar um ar-condicionado, Jaque. Trabalhar no frio é muito bom, né? Rende mais. Opa, valeu. É BGXMR25. Bora. É isso aí, Jaque. Bora, 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 bora. Bom, esse carrinho aqui é bom demais. Ele na classe A e na S1 é muito apelão. Esse evento sazonal tá sendo o melhor dessa temporada. Do Rames Racing. Vamos ver como é que vai ser o próximo, né? Se vai ser bom. No começo só tinha lata velha. A gente tem uma sequência de curva bem ali na frente. Bora, 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 bora. Sexta, vou tentar postar no sábado também, episódio de Horizon 1, hein? Sexta e sabadana. Eu quero ir logo... O Horizon 2, eu nem imagino como é que vai ser a campanha. Não me lembro mais. Eu espero que os desenvolvedores não tenham tirado o áudio das cutscenes. Eles fizeram isso no Horizon 1. Espero que os dois não tenham esse problema. Nossa, o Horizon 1 tem um problema sério de direitos autorais. Pera aí, pera aí que agora eu respondo aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha o atalho. Show de bola. Esse carrinho aqui, eu fiz o Corvette também. O novo Corvette do jogo. E tá voando. Tá muito bom de manobra. Vamos ver qual que é o próximo evento aqui. Agora a gente vai fazer aqui de tirar foto, né? A gente vai fotografar o novo Supra, né? Lá no Festival do México. Vamos lá. É aqui, né? Festival do México aqui, ó. É aqui, ó. Tô na frente do palco aqui, né? Vamos ver se é aqui na frente do palco. Eu nem vi se ele pediu pra ser na frente do palco. É isso mesmo. Beleza. Bom demais. Bora fazer a corrida online agora. Se o... Ó, vamos lá. Se o Forza chamar os caras que entendem de corrida e os que fazem tunagem, aí eu acho que o jogo seria um pouquinho melhor. Não! Eu tô falando em questão de tunagem. Sai da frente! Ai, o que que esse boot tá fazendo, cara? Olha lá, o menino tá passando mal. Ei, boot! Ladrão! Valeu! É... E eu não consegui ler o nome dele. Uai, os caras não passaram ninguém. Meu Deus! Eu não tenho que fazer três corridas, velho. Ah, não. Passou. Passou. Claro. Bora, 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 bora. É... Cara... Se... Se chamasse alguém pra analisar os carros, tal, e falar, ó, esse carro aqui deveria ter isso, deveria ter aquilo, é... Diminui o nível de... Quando a gente coloca um freio de corrida, não sobe tanto o nível. Não suba tanto o nível dos carros, não suba tanto o nível dos carros, quando a gente coloca um freio de corrida, ia ser excelente. Vem, cara. É... Pera aí, rapidão, que agora eu respondo aí. Ó, a galera conseguiu passar os botes. Última volta. Aí ia ser bem... Eu acho que falta isso, cara. E o Need for Speed... O Need for Speed falta alguém lá na EA e falar, ó, Pega a... A movimentação da câmera do grid, com a sensação de velocidade que tem o Need for Speed Hit. Seja feliz. Bora. Mas isso que a gente tinha que fazer, tinha que ser algum... Algum influencer. Algum influenziador grande, né? Tem que ser uma influência grande. Ó, mano, o Forzatom não tá contando. Não tá contando. Tá bugado o Forzatom. Pela primeira vez, pra mim, o Forzatom bugou. Eu vou fazer esse aqui, ó. Colecionáveis. A gente tem que esmagar 20 troféus de ouro lá no clube de Opala. Aqui, ó. Clube Opala de Fuego. Deve ser... Deve ser aqui dentro, ó. Deve ser aqui dentro. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Fica espalhado pelo mapa. Se você entrar e sair do... Dentro de uma garagem, festival, sua casa, aí eles voltam tudo pra cá de novo. Completamos aqui o evento sazonal. Pegamos o Xpeng, a BMW. Pegamos aqui a Mercedona mais cara. O próximo evento vai ser anunciado agorinha. Quem comprar o Verclock, não esquece de me marcar lá no Instagram. Beleza? Tamo junto. Terminamos. Tchau, tchau. Obrigado.